O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abra-nos a porta. E ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando ouvirdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, virão, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino dos céus. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá até uma dor no coração quando a gente ouve essas palavras, assim, né? Parece que ela vem tocar na nossa alma, lá no fundo. E tocar naquilo que é essencial para a nossa vida. Na essência da nossa alma, para que a gente tenha no coração, no pensamento, no desejo, na vontade, este anseio de ir para o céu. Não é um desejo apenas. Porque desejo está aqui do lado esquerdo do peito. Nós temos desejo de ser santo, mas não vivemos santidade. Só desejo. Desejo de ser bom, mas não somos bons. Desejo de ser educado, mas não nos educamos. Desejo faz parte do emocional só. Só da emoção. Muita gente vive de emoção. Só de emoção. As emoções estão lá em cima. A realização da vontade está bem baixa. Às vezes, nossa dimensão espiritual está abaixo da linha da pobreza. Porque a gente só faz o essencial. Só o essencial. A gente gosta de ficar só no essencial. Naquilo que me interessa e me convém. Que me convém. Então, não esforço mais do que aquilo que precisa. E Jesus está dizendo o contrário. Ele está falando o contrário. Ele está dizendo, padre Wagner, olha, é o contrário. Você tem que fazer todo o esforço possível. Não é só ficar no conveniente, não. Ah, eu tenho a minha liturgia das horas. Eu tenho a minha adoração. Eu tenho o meu santo rosário. Eu tenho a confissão. Eu tenho a eucaristia. Mas é só isso. Ele está falando de outras práticas que precisa. Ele está dizendo de outras práticas que precisa. Ele está dizendo, olha. Senhor, eu ouvi tantas vezes a tua palavra. Mas não guardei ela no coração. Eu não vivo da palavra de Deus. Gente, quantas pessoas estão sendo mandadas embora da igreja. sendo retiradas do seu cargo. Que triste. Porque nós deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Quando nós assumimos a nossa vida de cristão. E todo mundo dissesse, para você, você é cristão. Que lindo que você é cristão. Que bom que você é. A parte está sendo desligado da sua função sacerdotal. Porque comete injustiça. É injusto na sua vocação. É desonesto. Rouba. Prostitui. Comete adultério. E tem que ser desligado da sua função sacerdotal. Que Deus lhe confiou. Que Deus chamou ele. E Deus ungiu ele. E aí resolve abandonar Deus. Como Judas Iscariotis. Abandonou. Judas fazia milagres. Rezava para as pessoas. Curava as pessoas. Expulsava demônios. Resolviu trair Jesus. Fazia tudo. Só que o coração dele estava longe de Jesus. Porque ele tinha os seus interesses pessoais. Os interesses pessoais de Judas eram maiores do que o reino de Deus na sua vida. Às vezes nossos interesses pessoais são maiores. Às vezes eu posso estar aqui com interesse pessoal. Às vezes a gente pode ficar, vir na igreja com interesse pessoal. Não de entrar na salvação e de viver a salvação. Ou só com interesses pessoais. Se esconde atrás. Quantas pessoas se escondem. Quantos padres. Quantas pessoas entram na igreja. Para ser sacerdote. Escondeu atrás dos sacerdotes. E pratica todo tipo de injustiça. Estou falando dos padres porque eu sou padre. Estou começando por mim. Bispos. Bispos sendo desligados da sua função. Como Judas foi. Que era bispo da igreja. Que era apóstolo. Sendo desligado por desonestidade. Eu estou falando de nós primeiro aqui. Estou falando de nós aqui primeiro. porque era desonesto, injusto, triste. Trocando Deus, o reino. Trocando o seu apostolado de Deus. Para os prazeres do mundo. Satanás não brinca com a gente. E a gente que está aqui em cima. Seremos os primeiros a acertar a conta com Deus. A justiça de Deus vai começar pelo altar. Comigo, com o bispo, com aqueles que estão ali. Os ministros, os músicos, os consagrados, os religiosos. Serão os primeiros. A justiça de Deus irá cumprir na nossa vida primeiro. E Jesus está dizendo que vai haver choro e ranger de dentes. Porque muitos vão bater na porta e dizer, Senhor. Ele vai dizer, eu não te conheço. Não te conheço. Padre Wagner, eu não te conheço. Imagina. Olha, eu não te conheço. Porque foi injusto. Imagina você que é pai. Você que é mãe. Imagina você lá no céu vendo o seu pai lá no inferno. Você vai chegar lá e você não pode trocar de vida com ele. Imagina você, esposo, vendo a sua esposa lá no inferno. E você não pode trocar de vida com ela. Imagina você, esposa, vendo o seu marido no inferno. E você não pode trocar de vida com ele. Porque depois que entrou, a porta fechou. Enquanto nós estamos aqui, ele está dizendo, esforça. Faça todo esforço. Ele está dizendo, mesmo que você não saiba rezar direito. Mesmo que você não tenha. Mas Deus coloca, ele está dizendo na primeira leitura. Também vem, o Senhor vem em nosso socorro. Em todas as nossas fraquezas. O Senhor vem. E Ele vem. Aqui, está pronto. Ele vem em nosso socorro. E Ele vem para nos socorrer em todas as fraquezas. Se eu quero ajuda dEle. Se eu peço ajuda, Ele me socorre. Ele está dizendo, até com gemidos. Se você não sabe pedir, Deus sabe te acolher. Com todos, até com gemidos inefáveis. Às vezes, os gemidos inefáveis são lágrimas. Às vezes, é a tristeza da alma. Tem gente que não tem, não sabe rezar, chora. Eu sabia, muita gente que não sabia rezar direito. Derramava, sim, lágrimas. Porque não encontra mais palavra no coração. Gêmeo de dor. Porque quer ser salvo. Não quer viver uma vida errada. Eu me lembro do Senhor que batia na porta. Lá onde eu estava, quando eu era seminarista. Ele batia lá na casa. E dizia, me ajuda. Porque eu sou um homem miserável. Estou precisando de ajuda. Reze comigo. Porque o alcoolismo tomou conta da minha vida. Aquele homem chorava. Para sair do alcoolismo. E foi até sair. Porque ele também foi clamando com gemidos. Com lágrimas. E às vezes, nós precisamos de esforçar um pouco mais. Para vencer os nossos pecados. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para a salvação. De acordo com o projeto de Deus. Deus já colocou todas as virtudes necessárias para você. Para mim. Para a gente entrar no céu. Já está tudo pronto. A glória. A riqueza. As virtudes estão prontas. Mas às vezes a gente deixa para usar o pecado. Para viver de pecado. Então o Senhor está dizendo. Por isso. Agora. Esforçai o quanto possível. Porque nós seremos assim como Cristo. Ele está dizendo que a minha imagem. O seu jeito. A nossa forma de ser. É a imagem daquele lá. Essa é a nossa imagem. Daqueles que se esforçam. Daqueles que se dão inteiramente. Por isso ele está dizendo. Pois todas aquelas que contemplou. O seu amor desde sempre. Esse predestinou a ser a imagem do seu filho. Você é a imagem do filho amado de Deus. Você é a imagem de Jesus. Seu Senhor não tem outra imagem diante de Deus. Nós não temos. E o Senhor está dizendo para mim e para você. Essa graça que você tem. E que você não está vendo. Você se vê dessegurado por causa do pecado. Vê o outro dessegurado por causa do pecado. Porque nós não contemplamos a face de Deus. Porque ainda não estamos contemplando a face de Deus em nós e nos outros. Ele está dizendo. Por isso. Esforçai. Aquele que Deus predestinou também o chamou. E os que chamou também tornou justo. E os que tornou justo também o glorificou. Gente, nós somos chamados a ser justos. E Jesus está dizendo. Não vai entrar no céu quem pratica injustiça. Quantos filhos são injustos com seus pais? Rouba seus pais. Aproveita do seu pai, da sua mãe. Causa tanto desgraça ao pai e à mãe. Sofrimentos incalculáveis. Incalculáveis. Quantos pais que causam sofrimentos incalculáveis aos seus filhos, às suas filhas. Quantas mães causam. Quantos filhos causam aos pais. O mundo está vivendo da injustiça. Porque o injusto é Satanás. E nós vimos na festa de ontem. Quantas pessoas que foram para aquela festa pagando Halloween. Quantos? Se vestiram de demônio. Vestiram de capeta. Vestiram de todo tipo de coisa ruim. Triste. Que as pessoas preferem viver. Vestir-se de capeta. De demônio. De bruxa. De tudo quanto é desgraça desse mundo. Mas não se veste de santo. Os pais não levam os filhos para vestir de santo. Parece que escandaliza ser santo. Parece que escandaliza. Então o mundo hoje está terrível. Quantas crianças que eu já atendi. Com problemas espirituais gravíssimos. Porque os pais levaram a esse tipo de prática. Aí a criança já não quer mais Deus. Já começa a ter medo. A criança acorda de noite. Gritando. Não consegue mais dormir no seu próprio quarto. Começa a ficar atribulada. Não consegue estudar direito. Já atendi muito. Mas. Para o mundo. É só uma festinha. Criada ali nos Estados Unidos. Pois bem. Brinca com o demônio. Ele não vai brincar conosco. Fantasia de demônio para você ver. Se ele vai brincar com você. Ele não olha ser criança. Ou quem quer que seja. Para ele é apenas um alma. Ele é injusto. Por isso Jesus está dizendo da injustiça. A justiça é a marca de Satanás. Que às vezes pode entrar na nossa vida. Fechamos nós. Eu não sei. Você veio aqui hoje. Deus te chamou. Deus te trouxe. Para a gente viver a festa de todos os santos. E essa é a minha vocação. Deus te predestinou. Predestinou a sermos a imagem do seu filho. Que o Espírito Santo nos dê esta graça. Toque no nosso coração. Que nós tenhamos este anseio do céu. Que nós pensamos no céu todo dia. Meu lugar é o céu. Eu quero viver no céu. A minha vida tem que ser o céu. Eu tenho que começar a cada dia. Pensar nesta alegria do céu. De ver os que estão lá no céu. Da minha família. Os meus que já foram. Eu quero encontrar com Nossa Senhora. Eu quero encontrar com os santos. Eu quero encontrar com Pedro. Eu quero encontrar com Paulo. Eu quero encontrar com todos que estão lá. Eu quero estar na glória. Eu quero encontrar com Jesus. Eu quero ver a face de Deus. Deve ser este o nosso objetivo maior a cada dia. Que o Senhor possa nos colocar no coração esta graça. Que Ele possa selar em mim e em você esta riqueza. Que o Espírito Santo nos dê esta alegria. Esta graça de vivermos tudo isso. Que o Espírito Santo nos dê esta alegria. 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 Que o Espírito Santo nos dê esta alegria.